Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui em Ribeirão Pires, gente olha como esta garagem está lotada de G8, olha só isso gente, deixa eu subir um pouquinho mais para vocês terem uma noção, está muito cheia a garagem aqui de Ribeirão Pires. E por que ela está tão cheia? Porque na data de ontem chegaram mais 10 escânias, 10 escânias zero quilômetro para a nova Itapemirim. O Diário do Transporte já tinha noticiado a chegada de 3 e ontem chegaram mais 10, pelo menos é isso que me passaram né. Eu posso estar fazendo a conta errada, talvez os 10 sejam junto aí com os 3 que chegaram, mas a informação que eu recebi é que chegaram 10. Olha só como está cheia gente, é justamente por isso, ela está cheia, hoje à tarde, hoje à tarde, vai ser remanejado aí, os 10 que chegaram vão ser remanejados para outras garagens aí, porque aqui, como vocês podem ver gente, não cabe mais, não cabe mais ônibus aqui, está muito cheia a garagem e elas vão ser distribuídas aí nas outras garagens aí, porque ainda tem que fazer documentação, ainda tem que emplacar, enfim, receber os prefixos e todos esses trâmites. Hoje, o que vai ser feito? A Marco Polo e a Scania vão fazer aquela revisão neles, vão fazer aquela revisão, vão fazer aquela revisãozinha, a última revisão para liberar eles 100%, tá bom? Quando foram, quando for feita essa revisão, aí eles vão sair daqui e vão ser remanejados para outras garagens aí, tá, Suzandu, tá? Então a informação é essa pessoal, mais 10 Scaniers chegaram, acredito eu, totalizando 13 veículos novos, tá, 13 veículos novos. Bom pessoal, aí uma visão melhor dos Scaniers, pelo menos dois deles, tem vários aqui gente, não dá nem para contar, não dá nem para contar, é muito, é muito carro que aqui está. Vou ver se eu consigo pegar outro ângulo, o ângulo lá da frente, para mostrar um pouquinho melhor. Bom pessoal, então é isso, mais uma vez você confere esse registro de todos esses carros. 10 Scaniers chegaram hoje, não, na data de ontem, aqui na garagem em Ribeirão Pires, e esses carros serão remanejados para outras garagens. Se as minhas contas estiverem corretas, já são 13 novos veículos, 13 Scaniers dos 20 que estão para chegar, se as minhas contas estiverem corretas, tá? Então, vamos aguardar, faltam 7 para chegar e ainda os G8-1350, os tão esperados G8-1350, tá bom pessoal? Então é isso, nós vamos encerrando o vídeo aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.